Olá, tudo bem? Meu nome é Elô Carreiro e vou compartilhar hoje com vocês uma poesia da Carolina Maria de Jesus, que está no seu livro Antologia Pessoal. A poesia se chama Sonhei. Sonhei que estava morta, vi meu corpo num caixão. Em vez de flores, eram livros que estavam em minhas mãos. Sonhei que estava estendida. Em cima de uma mesa, vi meu corpo sem vida entre quatro velas acesas. Ao lado, o padre rezava, como veu-me sua oração, que ao bom Deus implorava para dar-me salvação. Suplicava ao Pai Eterno para amenizar meu sofrimento, para não me enviar para o inferno, que deve ser um tormento. Ele deu-me a extremunção. Quanta ternura eu notei. Quando foi fechar o caixão, eu sorri e despertei.